Se você fosse convidado a trabalhar no governo Bolsonaro, você aceitaria? Aí, ó, Neto responde que vocês vão entrando no Instagram, né, Cascão? Vai entrando no Instagram, vai entrando no YouTube, aí vocês podem perguntar o que quiser, valeu? É só chegar no youtube.com.br Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Rapaziada, vamos se inscrever em youtube.com.br Tá bom? Neto, por que a maioria das pessoas odeia os donos da bola? Mais vídeos assistindo o programa? É uma pergunta difícil, tem que falar pro psicanalista, né? Tem que falar pro psicólogo, porque é uma coisa impressionante, né? Na verdade, acho que não é nem os donos da bola. Na verdade, as pessoas assistem aquilo que elas querem. Acho que a crítica é muito do c******, sabe? Quando as pessoas criticam o programa ou quando elogiam. Eu sou a favor disso, cara. Cara, o falso se dá bem com todo mundo, entendeu? Uhum. Então, os donos da bola do Cascão nosso não é um programa que é feito pra um determinado... Uma determinada pessoa, uma determinada visão, né? Cada um tem a sua opinião. E quem não gosta, tá tudo certo, meu irmão. São vocês! Seu Zé Ruela, desgraçados! Eu que tenho que aguentar chegar na band aqui, o porteiro. E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Por que o Cássio Franga nunca vai pro banco? Eu não sei, cara. É uma coisa incrível. Eu só não dou c****** mais no Cássio, porque ele tratou muito bem meu filho. Porque ele é uma educação com as crianças, que é uma coisa incrível. Se você fosse convidado a trabalhar na área do esporte no governo Bolsonaro, você aceitaria? Jamais! Nem morto! Jamais! Jamais na minha vida! Jamais! Jamais cumprimentaria! Jamais falaria! Essa humilhação, eu não passo. Qual o melhor time da história do Guarani? Eu não sei se é o de 78, se é o de 94 ou se é o de 81. Há uma dúvida, sim. E eu acho que o de 78. Cada vez fica mais difícil para o Palmeiras, que precisa de dois gols de vantagem. Beto Fuscão, careca. Bom domínio, a chance do Guarani vai sair no gol. Gilmar, ainda careca, pé direito. Gol do Guarani, careca! Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro, careca. Numa jogada de Pozó. E depois com um aproveitamento consciente, calmo, chutando rasante no canto direito. Final de partida! A Oeste das Campinas do Campo invadido! Tá bom? Obrigado pra vocês todos aí!